Patrocínio Algar, gente servindo gente, Adferte, aditivos agrícolas, incentivo lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais. Dizem que pescaria é tão abençoada que Deus acrescenta no nosso tempo de vida o tempo que a gente passa pescando. Acho que é por isso que eu gosto tanto de pescaria. Mas não é só por isso, não. Eu adoro de verdade pescar, gosto de peixe e gosto principalmente de histórias de pescador. Histórias gostosas como essa que o Chico Bracinho nos contou lá em Pirapora. Aí falou que tinha um surubim no ensino de Sofá. Será que esse surubim não era outro? Quando a gente está pescando sozinho ou acompanhado de um cachorro, a gente sempre usa esse momento para reflexões, né? E aí a gente lembra e relembra dos caminhos de luz, um caminho tão bonito iniciado na casa do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. Eu acho que o homem escrevia tão bem que ele era convocado para ser secretário de tudo. Então ele foi secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. Ele foi secretário de um antigo sindicato aqui em Pedro Leopoldo chamado União Auxiliar Operária, em 1928, 1929. Num lugar sossegado, tranquilo e bonito como esse, a gente fica imaginando como deve ser a noite por aqui. A noite no luar do sertão. Só ser nascido em Minas não faz ninguém ser mineiro Gente nasce todo dia, em todo lugar Porém, mineridade é coisa de incorporar Não é um atestado de nascimento É pouco mais pra cima comportamento Estilingue, canivete, vara de pesca Música O Rio São Francisco é cheio de atrações, de encantos, de histórias e de segredos. E com certeza um dos grandes segredos do São Francisco é a pesca. Pescar aqui não é só para quem quer, é para quem conhece, para quem sabe. E nós vamos conversar com uma pessoa que sabe tudo, mas tudo, sobre a pesca no Rio São Francisco. O Chico Bracinho. Aqui quando enche, quando está cheio o Rio, vai até onde? Não, já teve cheio de sair aqui, era menino, de jogar aí na rua. Entendeu? Isso foi em 79. O nego pescava aqui na rua, Guilherme. Na rua, o Rio secava e o peixe ficava dentro das casas. Aconteceu de peixe ficar dentro das casas. Um colega meu falou, que eu esqueci de te falar. Um colega meu falou que eu encheu, que teve a cheia aí, né? Aí foi na rua, na negócio tudo. E a mulher esqueceu o sofá lá, dentro da casa. Quando o invadou chegou, ela tinha um surubim dormindo em cima do sofá. Ah, isso não, só faltava, ele está de paletório e cobertura, velho. Aí falou que tinha um surubim dormindo em cima do sofá. Será que esse surubim não era outro, não, hein? Não era um surubim de braço e perna, não? Não, ele falou que era um surubim mesmo. Mas peixe nas casas ficou, moço. Ficou muito peixe aí nas casas, aí nos postos de água. Aqui mesmo, quando enche, aqui ficavam os poços, aqui ó, ficava peixe. Ficava cheio de peixe. Quando era miudinho, você tinha que tirar e jogar dentro da água de novo. Surubim deitado no sofá, hein? Puxa, Deus.